e fala meus amigos aqui do canal museu raridade e numismática é só hoje eu quero estar compartilhando com vocês passando informação aí sobre a moeda de um centavo a moeda que vale 220 reais a moedinha de um centavo só que eu vou mostrar para vocês no catálogo qual a moeda que vale 220 reais e por que que ela vale esse valor beleza pessoal pessoal é por incrível que pareça eu tenho aqui várias moedas de um centavo né mas a moeda em questão eu não tenho ela aqui eu até pensei que eu tinha essa moeda de um centavo do ano de 2004 não é moeda difícil né não é mas para mim ela se tornou difícil porque pelo que eu entendi elas para cá foram um pouco distribuída né as moedas de 2004 de um centavo e eu tenho todas elas né eu tenho acho que tem um ano mais difícil que a 99 ea 2000 né mas a de 2004 não tenho ela e e e o detalhe que eu vou mostrar para vocês em catálogo é a de 2004 viu pessoal então já se você tem algumas moedas de um centavo guardado e nunca reparou detalhe nela dá pausa nesse vídeo e vamos conferir junto comigo né eu botei aqui a de 99 para mim fazer o vídeo para vocês e tá passando a outras informações da moeda de 2004 beleza pessoal aqui tá de 99 né eu vou ter de 99 aqui eu botei de 99 porque de 99 tem um detalhe também interessante né aqui no seu universo que as outras não tem né você você pode observar bem aqui esse cunho aqui quebrado na aqui na roupa do cabral né é então eu creio que isso aqui já agrega um um valor além do seu valor normal além do seu valor de uma moeda normal de um centavo beleza pessoal pessoal é esse que é um cunho quebrado também parece que a roupa dele ficou rasgada alguma coisa assim né teve uma complicação aqui nessa parte aqui do e da da roupa do cabral né pessoal como vocês podem ver aí e então não deixe de ser uma moeda diferenciada né ela acabou sendo aí uma moeda diferenciada também e você já tem o valor aí de e de moeda de cunho quebrado né ela pode ser uma moeda ela ela no caso essa moeda normal valor dela é de cinco reais de três reais o valor dela então suponhamos que esse devido por causa desse cunho quebrado aqui dá o valor para ela aí de dez reais né né pessoal além porque já é uma moeda difícil né já não tá mais encontrando mais dela e por ser uma moeda de ano difícil né que é 1999 e com esse cunho quebrado mas o cunho quebrado mais interessante que eu vou mostrar para vocês é a moeda de 2004 beleza pessoal eu vou estar mostrando aqui no catálogo porque eu não tenho ela aqui no meio das minhas moedas uma moeda de 2004 nem ela com cunho quebrado nem ela normal e eu não tive eu não não tive a oportunidade de pegar uma delas ainda mais vou mostrar no catálogo a moeda aí que vale duzentos e vinte reais beleza pessoal então bora para o catálogo né pessoal e então pessoal tá aqui a moeda aí espetacular para sua moeda vale esse valor de duzentos e vinte reais a sua moeda tem que ser essa moeda de um centavo e são dois detalhes pessoal o detalhe no verso e outro detalhe é um detalhe no reverso outro no verso aqui a sua moeda aqui no reverso ela tem que ter o cunho fraco né a cunhagem dela ficou fraca então apareceu apenas uma estrela né como vocês podem ver aqui apareceu apenas uma estrela aqui no reverso da moeda onde aparece a data de 2004 beleza pessoal o valor de face da moeda aqui no reverso e aqui no reverso tem que ter esse belo de cunho quebrado viu pessoal como vocês podem ver aqui ó pegando essa parte todinha aqui da moeda esse cunho quebrado a sua moeda tem que ter para poder valer o valor de 220 reais os editores de falam que pessoal aqui ao lado da moeda apesar de não termos incluído outros cunhos quebrados citados de forma geral no fim a moeda ao lado né pelo tamanho de erro é é clássica né esse é um erro clássico né pessoal é procurada pelos colecionadores tem vários erros né vários cunho quebrado mas tem um cunho quebrado que é clássico clássico aqueles cunho que tem tá aqui no catálogo mostrando o catálogo né é aquela parte que eu sempre mostro quando eu apresento outras moedas com cunho quebrado tem vários tipos de cunho quebrado né pessoal então aqui tá o é cunho quebrado né 2004 24 e no anverso e com o fraco em parte né do reverso um quebrado no anverso que essa parte aqui e com o fraco no reverso o valor de 220 reais é o valor dessa linda peça beleza pessoal então tá aí a essa moeda aí com o cunho quebrado a moeda espetacular e não é fácil de encontrar ela beleza pessoal então então é isso espero que vocês tenham entendido e se você tem uma moeda dessa e tire foto e faça a divulgação nos grupos numismático que logo logo você vai encontrar um bom negócio nessa moeda beleza pessoal essa é a dica que eu falo que eu tenho para você está vendendo as suas moedas tire foto e faça divulgação participe de grupos numismático faça divulgação e e ganha aí um bom dinheiro vendendo a sua moeda e que Deus abençoe todo muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e até o próximo vídeo e aí